O dia 5 de julho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, criado há mais de 40 anos para alertar a população sobre a necessidade de se preservar os recursos que a natureza oferece. Nesse dia, a Embrapa Clima Temperado e outras instituições ocuparam o espaço do Parque da Baronesa em Pelotas para levar ao público atividades relacionadas à conservação do meio ambiente. O relatório Meio Ambiente Saudável – Povo Saudável foi lançado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ele alerta que só a poluição do ar é responsável pela morte de mais de 6 milhões de pessoas e que 80% dos centros urbanos não atingem os padrões de qualidade do ar definidos pela ONU. Para levar esse tipo de informação até o público e criar uma consciência de preservação, o secretário de qualidade ambiental Felipe Garcia destaca a importância do trabalho nesse meio. Nós nos preocupamos com licenciamento de empresas, licenciamento de atividades, sempre nos preocupados em ambientalmente fazer a coisa correta. Porque é dessas pequenas ações, é desse trabalho que nós vamos construindo uma sociedade mais limpa, mais justa e mais ambientalmente correta. As atividades foram pensadas para crianças do ensino fundamental, vindas das escolas de Pelotas. Para entreter todo mundo, o projeto Vida Ativa da Secretaria de Educação e Desporto levou brinquedos infláveis para a baronesa. Já as instituições de ensino da cidade ofereceram exposições e trilhas ecológicas para os pequenos. A gente tem que ter justamente a consciência do educar. A gente quando vê essas crianças todas brincando, mas brincando, se divertindo, poderiam estar na sala de aula, mas hoje eu acho que aqui elas aprendem muito. E nós temos que investir na consciência dessas crianças, na educação ambiental, para que a gente possa ter um futuro, ter esse ambientalmente mais satisfeito, mais aprazível para a sociedade, passa fundamentalmente pela educação nas crianças. Educação do meio ambiente, do que fazer, do como fazer e por que fazer. A Embrapa se fez presente na ação Seja um Herói, Ajude a Salvar o Planeta, que foi uma parceria com a Prefeitura de Pelotas pela Secretaria de Qualidade Ambiental. A atividade lúdica faz parte da programação do junho ambiental da instituição. E as crianças puderam pintar seu próprio super-herói, escolher que poder ele teria para salvar o meio ambiente. A Embrapa trabalha com o ambiente natural, então o nosso ponto de partida é a água, o solo, as sementes. Estamos falando um pouquinho sobre a reutilização dos resíduos, e a proteção dos nossos recursos naturais. E isso com as crianças, então com as crianças que elas já trazem isso para dentro das famílias e que acabam sendo multiplicadores dessa proposta. Houve ainda a troca de lixos eletrônicos por mudas de árvores, numa ação do Departamento de Educação Ambiental da SQA. Tudo para incentivar ainda mais a criação de um planeta mais saudável e sustentável. E ainda na Semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, em Porto Alegre, entidades que compõem a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental realizaram um evento para discutir os desafios e as ações ambientais. Emater, Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Secretaria Estadual da Educação, Secretaria Estadual da Saúde, Ministério Público Estadual, Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e Federação das Associações dos Municípios fazem parte da comissão que organizou o evento. O que se observa é um grande debate em nível mundial e muitas vezes eu observo que tudo aquilo que é debatido, conversado, ele não chega até a ponta de uma forma tão potente, vamos dizer assim, como deveria chegar, dada a importância do tema. E aqui nós temos a nossa ASCAR EMATER, que faz um trabalho importante de assistência técnica e extensão rural, para fazer chegar essas deliberações, que são feitas em especial num fórum como esse, que nós estamos aqui hoje, fazer chegar até a ponta. como a legislação ambiental, a instrução, a parte educativa, levando até o campo, o uso adequado de insumos, e ali todo um guarda-chuva nesta área, o saneamento básico chegando até o campo, saneamento ambiental, a regularização ambiental também, e tantos outros temas. Então nós colocamos a instituição EMATER à disposição do fórum, das deliberações que aqui serão feitas nesse debate, para chegarmos até a ponta. Então nós gostaríamos de ressaltar a todos, de que esse cunho que é EMATER orientativo, tem educativo lá no campo, que muitas vezes você vê tratar políticas públicas, e nós temos que levar aquilo que o presidente falou na abertura, muitas vezes quem está vivendo lá, sofre as restrições de uma política mal, ou não tendo ouvindo quem está participando, e muitas vezes nós nos esquecemos de que nós fizemos parte de todo esse contexto. Quando nós apontamos que o meio ambiente, que está se poluindo, nós fizemos parte disso, nós não podemos, em hipótese alguma, não vamos nos esquecer de que a sociedade somos nós. A produção de ovelhas, carneiros e cordeiros no Brasil tem baixa produtividade e baixa adoção de tecnologias. Essa também é a realidade no Nordeste Brasileiro, região de maior rebanho de ovinos do país. Pesquisadores da Embrapa identificaram uma mutação genética natural nas raças, incluindo a Santa Inês, que proporciona partos múltiplos. Confere aí no quadro Janela Rural. Por causa da baixa produtividade, o Brasil é historicamente importador de carne de ovinos. Com o objetivo de melhorar esse cenário, pesquisadores da Embrapa identificaram e vêm estudando uma mutação genética natural em ovelhas de várias raças, entre elas, a Santa Inês. Essa mutação está diretamente relacionada ao aumento da ovulação e a capacidade de as fêmeas se multiplicarem, de gerarem mais crias. O aumento na taxa de ovulação em ovelhas mutantes faz com que elas sejam mais prolíficas e tenham aproximadamente 50% mais crias do que as ovelhas da mesma raça que não possuem a mutação. Para identificar as ovelhas que possuem a alteração natural, os pesquisadores usam metodologias baseadas em técnicas de biologia molecular, que permitem identificar de forma rápida e eficiente essa mutação em qualquer ovino. A metodologia de identificação da mutação está disponível. E a ideia é que os laboratórios da Embrapa ofertem esse serviço para os produtores, mas com a intenção de passar para os laboratórios de genética animal para que ofertem esse serviço para os produtores. Aqueles produtores que desejarem identificar animais mutantes com a mutação FECGE no seu próprio rebanho e assim fazer o processo de seleção dos animais para a prolificidade. De acordo com o manejo e as condições de cada sistema de produção, o produtor pode regular a intensidade de aumento de crias do seu rebanho. Um carneiro e uma ovelha com essa mutação pode ter um maior valor de mercado, porque ela agrega valor ao animal por ele ser portador de uma característica importante para a produção, que é a prolificidade. É preciso ressaltar que animais prolíficos demandam maior cuidado no manejo e isso pode aumentar despesas. Ovelhas em gestação com mais de um filhote necessitam de mais atenção por parte do produtor. O alimento deve ser fornecido em maior quantidade, observando a qualidade nutricional, além de cuidados sanitários específicos. Enfim, um manejo diferenciado em relação às fêmeas de parto simples. O mesmo vale para cordeiros nascidos de gestações múltiplas. Por dividirem o mesmo espaço e nutrientes com seus irmãos durante a gestação, eles nascem mais leves e são mais vulneráveis, precisando de atenção especial para apresentar desenvolvimento satisfatório. Nesse caso, o aumento das despesas com o manejo do rebanho poderá ser compensado com o aumento na produção de cordeiros e de carne. Caso o produtor queira identificar os animais mutantes em seu rebanho, ainda haverá o custo com exames laboratoriais para detectar a mutação. O produtor que destina sua criação para a venda de carneiros e ovelhas para reprodução pode disponibilizar animais mutantes com maior valor agregado. A gente separa normalmente os partos duplos dos partos simples e partos triplos. Aí essa caiola aqui, já está ela com os dois filhotes dela. Houve outro parto duplo lá agora, a gente vai fazer o mesmo procedimento e vai vir nesse mesmo ambiente. Essa geralmente é uma opção preferida por aqueles criadores que possuem nome no mercado e não querem introduzir genética diferente em seus rebanhos para manter as características que os identificam. Dessa forma, os pesquisadores acreditam que em pouco tempo haverá muitos rebanhos ovinos prolíficos, com maior produção de cordeiros, que poderão atender a demanda interna e diminuir a dependência do Brasil por carne ovina importada. Utilizando informações obtidas de vários cruzamentos, pesquisadores conseguiram confirmar o aumento na produção de crias a partir de animais mutantes, selecionados e multiplicados no rebanho. Para chegar a um resultado prático no aumento da prolificidade das ovelhas da raça Santa Inês, a pesquisa passou pela identificação, seleção e multiplicação de animais mutantes de diferentes famílias para manter uma diversidade genética. O rebanho de ovinos da raça Santa Inês, do campo experimental Pedro Arle, da Embrapa, no município de Frei Paulo, em Sergipe, foi avaliado durante alguns anos quanto à sua capacidade reprodutiva. As amostras de sangue dos animais são colhidas pela veia jugular em tubos específicos contendo anticoagulantes e conservados sobre a refrigeração para enviar aos laboratórios para fazer a genotipagem. Depois de alguns anos de cruzamentos entre ovelhas matrizes e carneiros que apresentavam graus diferenciados da mutação, foi possível separar animais prolíficos para estudos. Assim, seu material genético é disponibilizado na forma de animais vivos e sêmen. Após os cruzamentos, as ovelhas foram separadas e constatou-se um aumento de 50% de crias em relação ao rebanho que não possuía fêmeas com o gene mutante. Coube a nós, pesquisadores e técnicos da Embrapa Tabuleiros Costeiros, selecionar animais do nosso rebanho de conservação para que as tecnologias sejam disponibilizadas à sociedade. A identificação da prolificidade é feita preferencialmente a partir de amostras de sangue dos animais. Esse material deve ser mantido sob refrigeração e imediatamente encaminhado para análise em laboratório. Então, nós temos trabalhado várias maneiras de transferir a tecnologia FECGE para os produtores. Uma das primeiras ações que nós estamos pretendendo é disponibilizar o exame para a identificação dos animais mutantes nos rebanhos privados. Assim, disponibilizando a metodologia tanto dentro dos laboratórios da Embrapa como aos laboratórios de genética animal privados. A outra forma que nós estamos verificando como transferir a tecnologia seria através do sêmen e dos embriões dos animais mutantes dos animais do nosso rebanho que seriam feitas parcerias com centrais de sêmen para que esse material, através do sêmen congelado fosse disponibilizado para esses rebanhos privados. Uma terceira frente de transferência de tecnologia que nós pretendemos fazer é fazer parcerias com produtores para que esses produtores sejam multiplicadores dessa genética. Ou seja, eles seriam identificados animais mutantes nos seus rebanhos ou transferidos nossa genética para esses rebanhos para que eles multipliquem animais portadores dessa mutação e assim possam comercializar esses animais para todo o Brasil difundindo então a tecnologia. Todo esse processo passou por uma avaliação de impacto antes de o método ser validado e a tecnologia poder ser transferida ao produtor aos laboratórios e às empresas credenciadas para manipulação de sêmen com o gene mutante. É uma boa opção para o produtor que pode planejar os seus cruzamentos e de acordo com as suas necessidades e as suas condições tecnológicas. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado essa semana a R$ 5,29 com redução de 0,56%. O quilo vivo da vaca para abate foi comercializado a R$ 4,65, queda de 0,43%. O quilo vivo do cordeiro para abate foi vendido a R$ 6,49, aumento de 1,25%. Suíno tipo carne, quilo vivo, foi vendido a R$ 3,50, aumento de 0,29%. E o quilo vivo do búfalo foi vendido essa semana a R$ 4,59, sem variação. O litro do leite foi comercializado essa semana a R$ 1,30, aumento de 1,56%. Veja no próximo bloco uma história de sucessão familiar que se destaca na produção de maracujá no litoral norte. A gente já volta! A gente já volta! A gente já volta!